Galera, antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês sobre a Rede Help, que é uma loja de informática aqui de Belo Horizonte, mas não importa se você for de outro lugar do país também ou do planeta. Ela é uma loja especializada em vendas de peças e manutenção de computadores, notebooks, videogames, celular, impressoras e recargas de cartuchos. E se você for cadastrado lá, eles estão com uma promoção especial pra reparo de placa de vídeo de computador gamer. Então se de repente a sua placa parou de gerar imagem, tá com risco ou para de funcionar durante os jogos, tem solução, tá? Entre em contato com eles, vai estar aí na descrição o site deles, que é o www.redehelp.com.br faz o cadastro e solicita o orçamento. Então assim, antes de você ir comprar uma placa nova, porque a sua placa super cara deu um problema, vai na Rede Help, liga pra eles, entre em contato, faz o orçamento, porque às vezes pode sair até 20% de uma placa nova. Então vai lá, www.redehelp.com.br Você pode jogar no mid, que é bom. E aí, Gusta? Não, que máscara de bumba, vocês estão loucos? Fazer máscara de bumba, basta até descer. Se ela fosse jungler, tudo bem, eu até faria máscara de bumba. Mas ela é a DC. Assim, é triatlo, né? Porque ela não tem como fazer a DC com ela, tem como fazer pra puxar a torre. E lane, né? Nossa, os caras foram roubar o buff ali, velho. Olha o meia aqui, ó. É daí, Mê? E eu quero ser agressivo nesse começo. Vai fazer triturador? Talvez sim. Por que você criou esse canal? Porque, assim... Pra não fazer live no outro, lá e prejudicar pro canal. Vem! Que viagem é essa, velho? Oh! Peguei o kill. O cara vai atrás de buff, velho. Dois caras sem HP ali, a gente podia matar os dois. O cara tem uma mentalidade muito atrasada. Se o Ymir ficasse ali, a gente ia pegar os dois. E se ele tivesse começado com o ativo certo, que é o piscar, né? Qual o combo da Basté? Na verdade, ela não tem exatamente um combo. Você tem que conectar habilidades pra passiva dela funcionar. Quanto mais habilidades você acerta no mesmo alvo, mais dano você vai dar. Cara, eu vou tentar pegar um kill aqui no mid, cara. A DC de assassino nunca vi. Mas antes a galera fazia Mercúrio, Loki e tudo mais. Não sei por que eles pararam. Antigamente era comum você ver o Mercúrio na posição de a DC, um Loki. Vulcano, a gente tinha muito Vulcano. Lota com o X1. Ah, não sei. Ó, cara. Não tem vontade nenhuma de jogar X1. Senos morrendo aqui, ó. Não tem vontade nenhuma de jogar X1. Morri. Errou! O quê? Morri. Não pegou. Não. Tinha uma Havana aqui. Dá o dash, dá o dash, boa. Que isso cara, buguei. Transformei o Javali na hora que eu pular, cara. Falou Animus, até mais. Obrigado pela presença aí. Só matar, hein, Mir? Ele ativou o escudo, ousado, dá o dash, boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não pegou, que mentira, cara. Vai se enterrar. Sai daí, Welyx, sua louca. A torrinha vai cair. E você se fodeu. Eu moro em Belo Horizonte. Não, não moro sozinho, não. Tentou ser agressivo. Tentou ser agressivo. Tentou ser agressivo. Tentou ser agressivo. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. E aí, Alex, beleza? Qual a mitologia que você acha que poderia ser adicionado? Eu não entendo nada de mitologia, cara. Sério, eu não entendo nada. Eles nerfaram os gatos dela. Você tá falando que ele... Ela podia ter um buff também. Também eu acho que deveria ter um buff de você marcar o cara pro gato ir. Mas... Eles tiraram o HP dos gatos uma vez, né? O nerf que ela teve foi no HP dos gatos. Mas eu também acho que eles deveriam ser... Podiam marcar pros gatos atacar o cara. Qual melhor descendo sua pinhal tirando a pola? Eita, deram a p6. Mas os gatos da Basté não seguem quem tá com sangramento? Sim, mas aí você precisa usar uma habilidade ou ataque básico pra que eles façam isso, entendeu? Se você pudesse, só com a habilidade da Ultimate, já marcar o cara pra seguir, às vezes seria mais interessante. Mas... Não é que seria tão melhor assim, mas ficaria um pouco melhor.